A Udemy, como eu falei, é uma plataforma perfeita para você aprender, é um ambiente de aprendizado, diferente do YouTube. Recentemente eles adicionaram uma nova função, que eu acho super legal essa função. Você basicamente pode programar, você pode programar o seu tempo de aprendizado, você vai receber um e-mail, em alguns casos, eu não consegui fazer isso, mas eu acho que você consegue fazer alguns casos, no meu caso deu um problema de, não sei porque, mas você consegue conectar com o Google Calendar, o que é perfeito para pessoas como eu, eu uso muito o Google Calendar para os alunos e compromisso. Então você consegue programar. Eu acho perfeito, você pode colocar décimos por dia, um padrão que eu tenho visto muito nos meus alunos é que eles compram o curso, mas eles não terminam o curso. Eu vi uma pesquisa científica mostrando que a taxa de termos de cursos online era de 11% a 12%. No meu curso, no primeiro curso que eu lancei, eu fiz um estudo, eu achei uma taxa de 13%, um pouco maior do que a taxa que encontraram. Mas sim, eu tenho uma teoria, que é somente um ponto de vista, que seria mais ou menos o fato, se você for aluno em uma sala de aula, você tem as portas do fundo. Quem quer entrar no curso e sair, geralmente entra pela porta do fundo, porque a pessoa entrou, não gostou e sai. No curso online, você pode pensar que tem várias portas do fundo. Então a pessoa tem muitos cursos, até mesmo na YouTube, a pessoa pode ficar anônima, então é mais fácil da pessoa sair. Então acho que não tem nada de errado com o curso online, com uma taxa baixa de... Eu até brinco, se a pessoa ficou no seu curso online é porque a pessoa gostou, porque a pessoa pôde sair em qualquer momento. Não tem muitas amarras no curso online. Mas de qualquer forma, você pode também se programar, entendeu? Você pode colocar 10 minutos por dia. Eu acho que 10 minutos por dia, dependendo do que for, é o suficiente. Então, assim, aí se você sentir que você tá ficando gostando, você faz mais tempo. Mas tem o Pomodoro que eles falam, né? O Pomodoro que é 20 minutos, né? Que você tenta, né? Tem que escalar 20 minutos. Então, vai depender do curso, né? Se o curso é muito chato, você desiste mesmo, né? Não adianta, né? Eu lembro. Uma vez eles falam sobre isso, né? Sobre como ler o livro. Se o livro é muito chato, você para de ler o livro. Você pode também mandar pra você o aplicativo celular. Eu acho super legal essas funções. Ajuda-me a um curso. É uma plataforma de aprendizado que não tá sempre evoluindo.